Clique no botão Ativar Modo de Edição. À frente do tópico que pretende, selecione Editar e Editar Tópico. Pode alterar o nome do tópico ou secção ou deixar o nome pré-definido. No campo do Sumário pode colocar alguma informação. Contudo, para uma boa organização e maiores atividades a carregar o C, sugerimos que coloque o mínimo possível de informação neste campo. A caixa de edição permite adicionar e configurar diversos tipos de informação. Se clicar no primeiro botão da barra de ferramentas da caixa, pode mostrar ou ocultar outras opções. Nas condições de acesso, poderá definir a data a partir da qual o tópico ficará disponível para o aluno ou adicionar outras opções. No final, faça guardar alterações.